Chegando o Brobox, faltando o Djokov e Latour. Coloca-se Djokov. Faltando apenas Latour para a partida. Primeiro do programa, todos colocados. Vamos à partida. Impaciência de Djokov. Atenção. Foi dada a partida para o primeiro páreo do programa. Sobrou. Rigau Amazon para a última colocação. Djokov vai tomando a primeira. Vai sacando meio corpo de vantagem. Olhou-me em segundo. 2 e 3. Alesi em terceiro. Cabeça. Luxo só em quinto. Um corpo inteiro. Latour lá por fora em quinto. 2 e 3. Rigau Amazon em sexto. Entram pela variante. Djokov tirou um corpo inteiro. Olhou-me em segundo. Alesi em terceiro. Latour passou para a quarta. Luxo só sobrou para a quinta. Rigau Amazon segue na última colocação. Passaram pelos 500. E ponteia Djokov. Um corpo inteiro. Por fora. Olhou-me em segundo. Balançada. Alesi em terceiro. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. A 400 do vencedor Djokov. Tem a ponta. Mantém meio corpo de vantagem. Olhou-me avança para fora. E tenta a primeira. A 300 do espelho. Olhou-me aperta o cerco por fora. Vem dar blitz no Djokov. Djokov por dentro. Tem pequena vantagem. Olhou-me por fora. Já vai dominando. Vai sacando cabeça de pescoço. Meio corpo de vantagem. Na ponta Olhou-me. Sacou um corpo inteiro lá por dentro. Djokov em segundo. Latour em terceiro. Rigau-almazen em quarto. Frente ao totalizador. Firme na ponta Olhou-me. Djokov na dupla. Cruzam a faixa final. Olhou-me. Djokov, Latour, Rigau-almazen. Alésia e por último o luxo só. Foi este o resultado do primeiro páreo. Que acaba de ser disputado no hipódromo da Gab. Está aí a vitória para a Olhou.